Muito Thiago, é o tipo de vida que pode ser decidida nos detalhes. O tipo de vida que pode ser decidida nos detalhes. O tipo de vida que pode ser decidida nos detalhes. O tipo de vida que pode ser decidida nos detalhes. O tipo de vida que pode ser decidida nos detalhes. O tipo de vida que pode ser decidida nos detalhes. O tipo de vida que pode ser decidida nos detalhes. Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né Thiagão? É pedir para o árbitro marcar falta, não tem jeito. O toque de cabeça não foi como ele queria, o goleiro pegou sem problema. Seria um frangaço se o goleiro deixasse essa passar, Thiagão. E o cabeceio não foi bom. O Liverpool vai bater um escanteio. O goleiro... É falta! É falta! Jogo parado. Verratti. Di Maria. Vai levando a bola. Thiago Silva. Marquinho. E o outro time... A marcação já ficou para trás. Milagre do goleiro! Que defesa! Tem escanteio por aí. É do Liverpool. Mandou para o... Cavani. Fernandes. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Olha o cruzamento... Neymar! Defesa impossível do goleiro. Mandou para a área. Mané. E aí é lateral, que o Liverpool já vai bater. Interceptação sensacional. Era o risco. Tem que caprichar um pouquinho mais, hein? Milner. Entrou sério no lance e ficou com ela. Tenta... Andrew Robertson. Ele recebe ajuda. Mané. Mané! Aparece muito aí o goleiro. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Deixou o marcador falando sozinho. Lá vem o cruzamento. Neymar. Faltou capricho perderam a bola. Huberto Firmino. É escanteio para o Liverpool bater. A zaga faz o corte. Neymar. Cavani. Mbapp... Neymar. Olha só! Mbapp... A zaga está a balanagem. O Torre tem o número de golpes do... Na é o do 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 né, hein? A zaga está a balança. A zaga está a balança. A zaga está a balança. Faltou! O Torre tem o troco. O Torre tem o troco. Ó! Faltou! Neymar Mais dois minutos Cavani Salah Henderson Bola do goleiro E a gente vai ter um escanteio por aqui Vinaldo Tira na linha O árbitro encerra a etapa inicial O placar até agora 0 a 0 Chegamos ao intervalo Caio com 0 a 0 no placar Tiago, apesar da falta de gols O jogo é bom Os times estão buscando o ataque Já tem bola rolando no segundo tempo Mexe nela o Liverpool Bernardo Mbappé Roberto Firmino Robô com um carrinho bonito Thiago Silva Cavani Esse lateral é para o PSG Esse lateral é para o PSG Veio o cruzamento Mané Mané O árbitro deu a falta E pode muito bem O cartão do bolso Amarelou para ele Está pendurado no jogo Simplesmente impossível Não marcar falta Num carrinho assim Horroroso É difícil entrar firme assim E pegar só na bola Na minha opinião Foi um carrinho completamente desnecessário Neymar Paris Saint-Germain vai bater um lateral Verratti Disputa firme O jogo está valendo Vai para o gol Pega firme o goleiro Sem rebote Vinaldo Di Maria Mané Cavani Perderam a posse de bola Ele Cavani Uma ponte monumental Do goleiro para defender O pessoal do scout Contou os escanteios Até aqui Belo controle de bola Ele fica com ela E lá vem o cruzamento Neymar Bola do goleiro Escanteio devidamente sinalizado Pelo Bandeirinha Escanteio bem cobrado Mas o goleiro apareceu bem Quem vai repor a bola É o Liverpool Henderson Olha que cavadinha inteligente Sala Rapaz Esse cara é do outro time Viu? Só para você saber Ótima leitura de jogo Da defesa Henderson Sala O marcador está procurando ele até agora Olha É melhor passar essa bola Tem gente chegando Mbappé Neymar com ela Vai para cima deles Os números de posse de bola Mostram equilíbrio Caio E é exatamente o que a gente está vendo em campo Um jogo muito equilibrado Não tem ninguém superior em campo Henderson Vinaldo O juiz marcou a falta E o cartão não seria exagero não O juizão tira o amarelo do bolso Neymar Gomes Vem Neymar carregando a bola Henderson Vinaldo Pareceu bem para fazer o corte ali no meio Roberto Firmino Ótimo passe pelo alto Está fácil demais entrar nessa defesa E aí é lateral Que o Liverpool já vai bater Milner Olha a chance Não passou pelo zagueiro Mbappé Perderam a bola Henderson Cavani Ele olhou Pensou Olhou bem E passou a bola de graça para o adversário Vai pintar o cruzamento Ótima chegada Tomou a bola Faltam só mais sete minutos Thiago Silva Benar Neymar Aí ele aí ó O Caicai O Neymidia Aquele que só ia jogar o campeonato paulista Caio Ribeiro E a gente desde o primeiro dia que viu esse menino A gente falou É diferente Está aí o futuro do nosso futebol brasileiro Foi bem na dividida e ficou com ela Anderson Vai pintar ataque perigoso Mbappé Roberto Firmino Mané Dois minutos de acréscimo vem aí Thomas Meunier Olha o cruzamento Cavani O goleiro evitou aquele que seria o primeiro gol do jogo Ele se esticou todo para cortar o passe O assistente levantou a bandeira e tem impedimento marcado Mané Está dando toda a pinta de um problema muscular mais sério Escanteio marcado no finalzinho E o time inteiro do Liverpool vai para a área tentar o gol da vitória Salah Na trábia no rebote Carrinho limpo Preciso para ficar com ela Este é o apito final E o árbitro encerra um jogo sem gols Gratando Gratão 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 E o angle